Ouvir um som tão bom que me levou A flutuar sem nem sair do chão O brilho que cê tem é tão precioso O brilho que cê tem é tão precioso Vem sempre os acordes da canção Cê pode completar o meu refrão O que a gente tem é tão precioso O que a gente tem é tão precioso Enquanto houver poesia pra cantar Eu vou seguir o tom das cores que pintamos Pra enfeitar o mundo Enquanto houver poesia pra escrever Eu vou seguir o som do amor que brota E se derrama pra você Eu vou seguir o som do amor que brota